Oi gente, o vídeo infantil dessa semana é super rapidinho, esse fim de semana a gente resolveu fazer um bate e volta na praia, é uma viagenzinha super curta, só pelo fim de semana mesmo, e como eu vou fazer agora a malinha de viagem da Elisa, eu resolvi, hoje é sexta, então eu tô separando as coisinhas dela, resolvi fazer um videozinho pra vocês, mostrando mais ou menos as coisinhas que eu vou levar, se caso eu precisar de alguma coisa, ou fizer alguma coisa, resolver levar alguma coisa extra de última hora, eu coloco no fim do vídeo, mas se não, não, realmente o meu marido na verdade resolveu fazer essa viagem agora a pouco, então eu vou correndo, vou pensar e vou separar a roupinha dela rapidinho. Lembrando que são só dois dias, então é super curtinho, super pouco, eu vou tentar ser na verdade o máximo de minimalista que eu possa, dentro da minha condição, porque eu não sou uma pessoa minimalista, tipo pra dois dias, principalmente com criança, eu geralmente levo muita coisa e o meu marido sempre reclama, mas vou tentar ser super básica agora, vou separar as coisinhas que ela mais precisa e depois eu mostro pra vocês tudo que eu tô levando, tá? Beijo! Daqui a pouco eu mostro! Então, gente, é isso aí, eu tentei ser o mais simples possível, dentro do que eu podia, afinal são só dois dias, só um fim de semana, mas vamos lá, eu vou explicar direitinho pra vocês cada um, é... a Elisa tá acordada aqui, ó... Enfim, vou explicar cada um pra vocês, esse aqui é um sapatinho que ela já tá usando, um sapatinho fechado, é... provavelmente ela vai com ele, esse aqui é uma sandalinha, que eu separei pra ela, e esse aqui é tipo uma meinha com... esse antiderrapante, que ela já tá usando bastante aqui em casa, porque aqui em casa eu não deixo usar sapato dentro de casa, então esse ela usa o tempo todo e vai ser super útil. É... aí tem o shampoo, esse shampoo é de chá de camomila pra cabelos claros, eu não consegui encontrar o condicionador de chá de camomila, então eu encontrei o condicionador pra cabelos cacheados, já que ela tem uns cachinhos no cabelo. Então esses são os shampoos que ela... o shampoo e o condicionador que ela usa. Aí o sabãozinho dela, né, sabonete. Tô levando também, porque nunca se sabe, né gente, um termômetro. É... esse aqui é o protetor dela, protetor fator 99, esse é da Banana Boat. Esse protetor eu já tinha usado a primeira vez que ela tinha ido na praia, é... que foi acho que com uns oito meses que ela foi na praia. É... esse aqui é o salsepe, gosto bastante, quando o narizinho dela tá meio trancadinho, vou usar... vou... não tá agora, não é o caso, mas eu vou levar de qualquer maneira. Essa é a pasta de dente que ela tá usando, Malva Tree Kids. É... escovinha de dente. Esse aqui é um conjuntinho de verãozinho, né, pra praia. É uma... uma calcinha e um vestidinho, combinando. Aí aqui eu separei outro, uma camisetinha e um shortinho. E aqui eu coloquei roupinha extra, uma camisetinha de manga curta, uma blusinha, vai que esfrie, né gente, não sabe, tamo no sul. Uma blusinha de... de inverno e uma calça comprida. Aí coloquei... separei duas meias também. Aqui é o kit troca-fralda, que a gente fala aqui em casa, que é o lenço umedecido, a hipogloss e as fraldas. Um casaquinho, né, nunca se sabe. É... esse aqui são os pijaminhas dela, um pijama de manga curta e dela ia usar a mesma calça, essa aqui é a calça comprida. E esse aqui é o mesmo pijama, só que com manga comprida. Aí esse aqui é um babador que eu adoro, é super ótimo esse babador. É um babador rosa dela. E esse aqui é o conjuntinho dela aí pra praia, que é... a minha mãe deu de presente. Gente, é um... um chapéuzinho com a parte de baixo. Essa é a partezinha de baixo. Ó. E o outro é a mesma coisa. Também é um conjuntinho. Esse é menorzinho, tenho que ver que isso ainda cabe nela. High five começou, gente. Por isso a alegria da Elisa. Esse também é o chapéuzinho e a parte de baixo. Tenho que ver se ainda serve nela isso. Ah lá, a Elisa falando five five, gente. Five five, meu amor. Então é isso. Basicamente isso. A Elisa tirou, tava aqui no cantinho, duas fraldinhas. Ela tirou aqui, aquelas fraldinhas de boca, que eu também vou levar. Ela tirou e levou pra lá. Mas é basicamente isso, gente. A única coisa que não tá aqui é a mamadeira e o leite, meu nutre, que eu levo pra ela. Então é a única coisa que faltou aqui. É, mas é basicamente isso. Ó a alegria da criança vendo high five, gente. Que que é, Elisa? Five five? É five five? A minha TV ainda tá no chão, gente. Vai chegar o rack em algum momento. Agora eu comprei uma penteadeira, então vai chegar a primeira penteadeira. Então é isso, gente. Essa é a malinha dela. E depois eu mostro algumas fotinhos lá da praia. Põe no final do vídeo pra vocês, algumas fotinhos dela com a roupa, com as roupas e tal. No finalzinho desse vídeo, tá certo? Obrigada. Então é isso, gente. Essas são as roupinhas da Elisa. Ó, coloquei aqui embaixo. E é isso. Voltei aqui pra finalizar só o vídeo pra vocês. Como eu tinha dito no final do vídeo, daí eu ponho umas fotinhos de como foi a praia, de como foi tudo. E é isso. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho